Ha-ha! Yey! Tá chegando já a hora de dormir Tem que jantar, os dentes escovar Vestir o pijama Ir para a cama Tá chegando já a hora de dormir Enquanto jantamos, veremos desenhos Com as aventuras de Cleo e Cuquim Vamos ensinar e nos fazer sorrir Diga boa noite e vamos dormir Tá chegando já a hora de dormir Tem que jantar, os dentes escovar Vestir o pijama E ir para a cama Tá chegando já a hora de dormir Fechar os olhinhos e apagar a luz Para sonhar com histórias bonitas E se lembrar de momentos divertidos Tem que descansar É hora de dormir É hora de dormir É hora de dormir A formiga A formiga marcha com muita atenção Mas se o peluzinho dá um mergulhão As gotas espirram caindo por todo o chão A formiga marcha com muita tensão A formiga marcha de quatro em quatro pra lá Vamos entrar A formiga marcha com muita atenção Mas se o peluzinho dá um mergulhão A formiga marcha com muita atenção O peluzinho é um perco Modelar um perco A formiga marcha com muita atenção Cinco e cinco pra lá, pra cá Formigas baixam de cinco e cinco pra lá, pra cá As formigas baixam com muita tensão Mas o que mergulha com um canhão São tantas notas Que as frutas sempre vão ao chão Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Faz de conta que é só minha Só pra ti irei cantar Brilha, brilha, estrelinha Quero te ver flutuar Quando o sol já não sai mais A estrelinha chega atrás Com seu brilho e sua paz Brilha, brilha sem parar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar As rodas do ônibus rodam, 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 rodam As rodas do ônibus, rodam e rodam por toda a cidade As crianças no ônibus Querem brincar Querem brincar As crianças no ônibus Querem brincar por toda a cidade De dentro do ônibus Oi, 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 oi De dentro do ônibus A cladis Oi por toda a cidade As crianças no ônibus Sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem As crianças no ônibus Sobem e descem Por toda a cidade As rodas do ônibus Rodam, 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 rodam As rodas do ônibus Rodam e rodam por toda a cidade Por toda a cidade Por toda a cidade Maria tinha um cordeirinho Cordeirinho, cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E sempre aonde ela ia Ela ia, ela ia E sempre aonde ela ia Ele ia em breve O Coquim quis procurar Procurar, procurar Entre as nuvens procurar O tal do cordeirinho Como lá não encontrou Não encontrou, não encontrou Como lá não encontrou O seu ele criou O Coquim só quis brincar Quis brincar, quis brincar O Coquim só quis brincar Mas ele se quebrou De novo ele quis brincar Quis brincar, quis brincar De novo ele quis brincar Mas ele só voou Finalmente o cordeirinho Cordeirinho, cordeirinho Finalmente o cordeirinho No céu apareceu O Coquim tinha um cordeirinho Branco como a neve Cinco lobinhos Tem a mãe loba Brancos e pretos Sem distinção Cinco lobinhos Todos mamando Cinco juntinhos Em seu coração Ar! 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 Cinco lovinhos tem a mãe louca Brancos e pretos sem distinção Cinco lovinhos todos amando Cinco juntinhos em seu coração Cinco lovinhos tem a mãe louca Brancos e pretos sem distinção Cinco lovinhos todos amando Cinco juntinhos em seu coração Alguém pegou minha bolachinha Fantasma pegou minha bolachinha Quem? Eu! E você! Eu não! E quem foi? Cláudia! Cláudia pegou minha bolachinha Cláudia pegou minha bolachinha Quem? Eu! E você! Eu não! E quem foi? Maripe! Maripe pegou minha bolachinha Maripe pegou minha bolachinha Quem? Eu! E você! Eu não! E quem foi? Cláudia pegou minha bolachinha Era minha! 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 Era Tomate pegou minha bolachinha Quem? Eu? Sim, você! Eu? Não! E quem foi? O fim! Nós vamos lá nadar Todos com o quim, quim, quim Quem quer aprender É tão pequeno, sim, sim, sim Tão pequeno, sim, sim, sim E Zé quer nadar, dar, dar Igual ao quim, quim, quim Que pode nadar, sim, sim! E pro seu maiô, iô, iô Igual ao quim, quim, quim Com a sua boia, iá Nada bem feliz Sim, sim, sim Nada bem feliz Com a sua boia, iá Nada com o quim, quim, quim É um vencedor Vamos lá nadar Todos com o quim, quim, quim Que quer aprender É tão pequeno, sim, sim, sim É tão pequeno, sim, sim, sim Que quer ir nadar, dar, dar Igual ao quim, quim, quim Você pode nadar, sim, sim! Praia, tobogã, piscina, trampolim Vamos para a praia, larga dessa tela Põe o boné e a sandália Leva o baldinho, também a toalha Porque vamos todos para a praia Desce no tobogã, tem que aproveitar Vamos todos juntos lá nadar Passa filtro solar, óculos de sol Assim vai ser muito melhor Vamos na piscina, todos vão nadar Vai ser uma festa bem legal Toca minhas canções, todos vão dançar Praia é um dia especial E na piscina, todos vão nadar Todos nessa festa musical Que emocionante, que refrescante Dançar, cantar, irá até o final Um, dois, três, quatro Vamos para a praia, larga dessa tela Põe o boné e a sandália Leva o baldinho, também a toalha Porque vamos todos para a praia Bebê, 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 você tem a roche Vai, vai, três é pra roche Bebê, 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 você tem a roche Vai, vai, três é pra roche Bebê, 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 você tem a roche Vai, vai, três é pra roche Uma que é rosa verde também E uma que é preta, é especial E um, dois, três é pra roche Bebê, 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 você tem a roche Vai, vai, três é pra roche Bebê, 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 você tem a roche Bebê, 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 você tem a roche Bebê, 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 você tem a roche Claro, claro, três é pra roche Bebê, 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 você tem a roche Claro, claro, três é pra roche Bebê, 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 bebê Buginho, meu buginho Tá com dor de cabeça Mas com esse gorrinho Ele estará com certeza Peluzinho deu um gorro Meu burro está dodói Buginho, meu buginho Está com dor de ouvido Não quis tomar xarope Mas já foi convencido Maripi deu xarope O Peluzinho é um gorro Meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho Tá com dor de garganta Então ele ganhou uma linda xarpe branca A Clá deu uma xarpe Maripi deu xarope O Peluzinho é um gorro Meu burro está dodói Burrinho, meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho Está com dor nas juntas Pra isso um comprimido E chega de perguntas Com quem deu comprimido A Clá deu uma xarpe Maripi deu xarope O Peluzinho é um gorro Meu burro está dodói Meu burro está dodói Humpty Dumpty Humpty Dumpty Sentou no muro Humpty Dumpty Logo caiu Nem os cavalos E os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Humpty Dumpty Sentou no muro Humpty Dumpty Logo caiu Nem os cavalos E os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Humpty Dumpty Sentou no muro Humpty Dumpty Logo caiu Nem os cavalos E os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Puderam juntar Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Nem os cavalos Nem os cavalos Nem os cavalos E os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Humpty Dumpty Humpty Dumpty Puderam juntar Humpty Dumpty Puderam juntar Humpty Dumpty Sentou no muro Humpty Dumpty Logo caiu Nem os cavalos Nem os cavalos E os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty Humpty Dumpty Puderam juntar Humpty Puderam juntar Humpty Do castelo de areia Toma-te o cãozinho Quer nos visitar Mas se bater a porta Tudo vai desabar Se nos inventou Logo tira-lo de lá Sem lhe afogar Din Dinom Tocou a campainha Din Dinom Do castelo de areia Agora vem a pão De pegar o tomate Com a armadilha E sem fazer a largue Ele vem buscar Sem bem esperar Que pode voar Din Din Don Tocou a campainha Din Din Don Do castelo de areia Toma-te o cãozinho Ele nunca desiste Mas há uma bola Nenhum cão resiste Quando ela soltar Ele vai alcançar E no castelo entrar A dona aranha Estava com sede Quis beber a água Mas logo escorregou A Cléo apareceu E foi aí que ajudou E a dona aranha Sem medo A prendeu A dona aranha Foi subir novamente Mas na tentativa De novo escorregou Veio o pelozinho E ela ficou bem contente Assim ela aprendeu E de novo ela tentou A dona aranha A dona aranha Pulou bem no copão A dona aranha Não desiste não A dona aranha Outra vez tentou Estava caindo E Cuquinha resgatou Sim, sim, sim É possível conseguir A dona aranha Não quis desistir Tentou de novo Até conseguir A baratinha A baratinha A baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha A baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha A baratinha ia ganhar Tava à frente Na corrida Mas a tal da formiguinha Destruiu a sua rodinha A Cláudia só quis ajudar E usou novas rodinhas Só que o grande problema É que eram tão pequenininhas A baratinha A baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha A baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha A baratinha A baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As sardinhas lá de trás Urra! Meu nome é quadrado Tenho quatro lados São todos iguais E perpendiculares Sobe já Como me chamo Meu nome é quadrado E eu sou o melhor Meu nome é triângulo Tenho três lados São muito naturais E muito originais Sobe já Como me chamo Me chamo triângulo E eu sou o melhor Sou muito perfeito Sou o mais certo Sou o mais firme E o mais certo Sou o ponte agudo O mais forçudo Daqui eu não saio Sou o cabeçudo Olá Quem é você? Não tem lábios? Não tem cantos Que estranho E vocês sabem Quem eu sou? Então Eu sou um quadrado Eu sou um quadrado E eu sou um triângulo Eu sou um triângulo Eu sou o círculo Juntos dançamos Tchutchuru 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 O carrinho lerê Me disse a noite lerê Se eu queria lerê Anda de carro lerê E eu lhe disse lerê Com muita graça lerê Não quero carro lerê Que fico tonto lerê Menina linda lerê Se ficar tonta lerê Irá sozinha lerê Até sua aldeia lerê Tchutchuru Tchutchuru O nome do cuquim Seis letras tem C U Q U I N Cuquim O carrinho lerê Me disse a noite lerê Se eu queria lerê Anda de carro lerê E eu lhe disse lerê Com muita graça lerê Não quero carro lerê Que fico tonto lerê Menina linda lerê Se fica tonta lerê Irá sozinha lerê Até sua aldeia lerê Tchutchuru 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 으로 Tchutchuru Fica aqui comigo, eu perdi meu tubarão Hoje é o primeiro dia, já cheguei na escola Feliz com meus amigos e com professora nova Feliz com meus amigos Se você está contente, bata os pés Se você está contente, bata os pés Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata os pés Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata os pés Se você está contente, dê um grito Se você está contente, dê um grito Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, dê um grito Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, dê um grito Debaixo de um botão, tão, tão Que o cuquinha chou, chou, chou Tinha um ratão, tão, tão Mas não era grande, não Esse tal ratão, tão, tão Que o cuquinha chou, chou, chou E estava escondidão, tão, tão Debaixo de um botão, tão, tão Um brincalhão, iam, iam Teve a ideia, ia, ia De agora um ratão, tão, tão Vem em pé de meia, ia Nesse pé de meia, ia Vive o ratão, tão, tão Por causa da ideia, ia, ia De um brincalhão, iam, iam Vô, tão, 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 tão Vô, tão, 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 tão Debaixo de um botão, tão, tão Deu com quem é chou, chou, chou Tinha um ratão, tão, tão Mas não era grande, não Esse tal ratão, tão, tão Deu com quem é chou, chou, chou E estava escondidão, tão, tão Debaixo de um botão, tão, tão Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Teve uma vaca que faz mu Ia, ia, ó E é mu pra lá, e é mu pra cá E é mu, mu, mu pra todo lado Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Tem um gato que faz miau Ia, ia, ó E é mu, 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 lá E é mu pra lá, e é mu pra cá E é mu, 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 mu pra todo lado Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó E é mu, 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 mu Ia, ia, ó Ia, ia, ó E é mu, 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 mu Na barriga do meu tio Ia, ia, ia Que lista tão alta como a lua Ei, ei, como a lua, como a lua Então tocar o céu e as estrelas Ei, ei, e as estrelas, e as estrelas Alta, tão alta como a lua Alta, tão alta Tão alta como você e como eu, minha lua E pegando foguete para viajar Ei, ei, para viajar Até a lua Nós já percebemos que quebrada está Sim, sim Que quebrada está Que quebrada está Alta, tão alta Como a lua Alta, tão alta Tão alta como você e como eu, minha lua Queria ser tão alta como a lua Ei, ei, como a lua Como a lua É um aniversário de alguém muito especial Vem comigo Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar Hoje é seu aniversário Vamos celebrar E comemorar Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar Hoje é seu aniversário Vamos celebrar E comemorar Parabéns pra você Nesta data querida Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar Muitas felicidades Hoje é seu aniversário Vamos celebrar E comemorar Feliz aniversário Da Cléu e do Cooquim Agora que nós inventamos Agora que nós inventamos O comando das mentiras Trarará O comando das mentiras O comando das mentiras O cuquim pegou o controle O cuquim pegou o controle E do céu caem verduras Trarará E do céu caem verduras Trarará E do céu caem verduras As baleias voam alto As baleias voam alto No verão há muita neve Trarará No verão há muita neve Trarará No verão há muita neve E do céu caem verduras E do céu caem verduras As formigas são gigantes Trarará As formigas são gigantes Trarará As formigas são gigantes Nós vamos contar mentiras Sou a rainha dos mares E vocês já já vão ver Eu perdi o meu vencinho Quem pode me devolver Meu vencinho, meu vencinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar? Um, dois, três Quem achar será meu rei Sou a rainha dos mares E vocês já já vão ver Eu perdi o meu vencinho Quem pode me devolver Meu vencinho, meu vencinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar? Um, dois, três Quem achar será meu rei Alguns são vermelhos Cerejas e tomates E muitos são verdes Feijões e abacates Outros amarelos Banana e limão A banana é um cupim Gosta de mudão Nham, nham, nham Frutas e verduras Nham, 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 nham Frescas e maduras Verduras tem que comer Para corte e ser o dia inteiro Para comer Para comer ou para jantar Com as frutas vai ganhar Servilhas divertidas Deliciosas batatas Viva as senhoras E viva as maçãs Todos na mesa É hora de comer Hoje feijão verde Quem gosta é o temper Nham, nham, nham Frutas e verduras Nham, 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 nham Frescas e maduras Verduras tem que comer Para corte e ser o dia inteiro Para comer ou para jantar Com as frutas vai ganhar AuetoothI want as frutas vai ganhar Ah aha Ah aha Ah aha You had a rein Uh aha Uh aha Uh aha Andem! Uh aha Para dançar la bomba Para dançar la bomba É preciso um pouquinho de graça Um pouquinho de graça e outra coisinha Ai, vamos dançar, ai, vamos dançar Eu e você, eu e você, eu e você Eu não sou marinheiro, eu não sou marinheiro Sou capitão, sou capitão, sou capitão Bamba, Bamba Bamba, Bamba Bamba, Bamba Bamba, Bamba Bamba Bandar Para dançar la bamba Para dançar la bamba É preciso um pouquinho de graça Um pouquinho de graça e outra coisinha Ai, vamos dançar Ai, vamos dançar Eu e você Eu e você Eu e você Um, dois, três, quatro Bamba, bamba Um elefante se equilibrava Em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía Foi chamar outro elefante Dois elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía Foram chamar outro elefante Três elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Foram chamar outro elefante Quatro elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Foram chamar outro elefante Um, dois, três, quatro Cinco elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Todos começaram a dançar Tic-tac fez o ponteiro Ninguém subiu no poleiro Bateu a uma Ninguém saiu Tic-tac fez o relógio Tic-tac fez o ponteiro A Cléo subiu no poleiro Bateu as duas A formiga saiu Tic-tac fez o relógio Tic-tac fez o ponteiro Peluzinho subiu no poleiro Bateu as três O caranguejo saiu Tic-tac fez o relógio Tic-tac fez o ponteiro Tic-tac fez o ponteiro Coelhita subiu no poleiro Bateu as quatro O tomate saiu Tic-tac fez o relógio Tic-tac fez o ponteiro Coelhita subiu no poleiro Coelhita subiu no poleiro Bateu as seis A baleia saiu Tic-tac fez o relógio Tic-tac fez o relógio A vaca Laura A vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda A vaca Laura A vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda E mais! A vaca Laura A vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda A vaca Laura A vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda E mais! Uh! A vaca Laura A vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda A vaca Laura A vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda Uh! Que chova, que chova A Cleo está na cova Os passarinhos cantam A Cleo se levanta Que sim, que não Que caia um toró Com água e sabão Que aproveite e caia Em cima do colchão Que saia, que saia O sol está saindo A lua e as estrelas Pouco a pouco estão indo Que sim, que não Está um caldorão De casaco no verão Assim a clã não aguenta Essa estação Que sofre, que sofre O vento está soprando Os marinheiros ouvem As velas vão uivando Que sim, que não Soprou foi de montão Com a força de um tofão Segure-se para não voar Como um balão Segure-se para não voar Como um balão A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As latinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As latinhas lá de trás A senhora baratinha A pintinha e tropeça Ela baixa minha cabeça Para a batinha mais levada Já te pego baratinha Já te pego baratinha Brincar com você eu gosto Só quero ser seu amigo Mas você sempre estava A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As latinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As latinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As latinhas lá de trás É a letra do avião B, 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 B De bicicleta, que emoção C, 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 C Vamos juntinhos de carro D, 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 D É o dinossauro Encontrei o E Neste elefante E cheirei o F Nesta flor aqui Dá pra achar o G Neste gorila E com o H Eu faço Rá, 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 rá I, 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 i Eu achei um inseto aqui Agora o J O que já rá Mais gelada K, 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 K O ala gosta de kiwi L, 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 L Quero limonada Encontrei o N Neste monstro aqui Sem o N O nariz vai sumir Dá pra achar o O No Oceano Pê de piscina Pra Pular, 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 pular Que, 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 que Quem está no quadriciclo É, que, 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 que Rádio tá que me segue S, 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 S Tem serpente lá na QNES T, 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 T E o Tomate, cadê? Encontrei o U Neste unicórnio O V de verduras Vou comer Ganho dá pra aqui É de um Aki-Toki Deixa eu te ouvir Um Shiloh, 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 Shiloh Fone O Y Pode ser de Yo-Yo também Z, 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 Z De zoológico A, B, C Eu e você Com o Adel e o Tom Que nós vamos aprender Vou lavar as mãos Antes de comer Para ter certeza Que limpas eu vou ter As mãozinhas esfregar Sabonete pra ajudar Com a água enxaguar Pode começar Vou lavar as mãos Se do jogo eu contar Para ter certeza Bichinhos não deixar As mãozinhas esfregar Sabonete pra ajudar Com a água enxaguar Pode começar Não se esqueça Nunca mais Como Cleo e Tupim As mãos sempre lindas Para ser feliz Vou lavar as mãos Com Cleo e Tupim Com a água e o sabão Lavar bem e sorrir Lavar bem e sorrir Beber, 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 banho O banho do cuquim Com a água e o sabão Se lavar e então sorrir A cabeça vou esfregar Com a espuma vou brincar As orelhas vou lavar Mãozinhas vou limpar Beber, 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 banho O banho do cuquim Com a água e o sabão Lavar e então sorrir Com a esponja e o sabão Tem que lavar bem o nariz A carinha e o rosto Limpar assim e assim Os bracinhos vou lavar Com a esponja esfregar E os joelhos vou limpar E agora eu vou brincar Beber, 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 banho O banho do cuquim Com a água e o sabão Lavar e se divertir Beber, 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 banho O banho do cuquim Com a água e o sabão Se lavar e sorrir Se lavar e sorrir Sorrir